Olá para você que acompanha a Educadora nas redes sociais. Eu sou a Ana Paula Rosa e estes são os destaques da tarde de hoje. O Festival de MPB Canta Limeira tem as inscrições abertas até o dia 14 deste mês. Os interessados em participar do evento, que acontece entre os dias 15 e 16 de julho, devem comparecer ao Departamento de Cultura, localizado no Palacete Levi, com suas canções que devem ser originais e inéditas. A primeira fase de eliminatórias acontece no Pavilhão do Ferante, no Parque Nossa Senhora das Dores. E a final acontece no Teatro Vitória. Serviços. A Operação Soca Carecos chega amanhã ao Jardim Nova Suíça. Na sexta-feira, a operação vai até o Jardim São Pedro. Os moradores destes bairros devem ficar atentos e deixar os materiais inservíveis, ou seja, aqueles materiais que não têm mais uso doméstico na calçada de casa ainda no dia anterior ao recolhimento da Prefeitura de Limeira. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.